Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite, eu te convido a cair no sono conversando com Deus, apresentando o seu pedido de milagre urgente. Acredite que Deus pode resolver o seu problema e o impossível se manifestará. Esta meditação ainda inclui a poderosa oração do impossível para fortalecer ainda mais a sua fé e confiança na intervenção divina. Feche os olhos neste momento. Agora aproveite este momento para conversar com Deus, apresentando qual é o seu pedido urgente, qual é o milagre que você gostaria que Deus operasse em sua vida nos próximos dias. De olhos fechados, veja o seu pedido de milagre. De olhos fechados, imagine que você está à frente de uma porta de madeira e você sente muita vontade de abrir esta porta. Você então segura a maçaneta da porta, gira e abre a porta e vê uma poderosa luz. E em meio a esta luz muito forte, perceba que começa a aparecer uma cena da sua nova vida. cena na qual você conseguiu o que tanto queria. Você finalmente recebeu o seu milagre impossível das mãos de Deus. Veja esta cena em detalhes. Vá andando pelo lugar. Veja pessoas com as quais você gostaria de compartilhar este milagre. Aprecie e sinta a gratidão por imaginar tudo isso, enquanto escuta esta oração. Aprecie e sinta a gratidão por imaginar tudo isso, enquanto escuta esta oração. Luz divina, luz eterna e universal, Deus de bondade, Deus de amor, Deus infinito que a todos sustenta, nesta noite, dormindo, eu decido repousar os meus medos e preocupações em suas adoradas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui e agora me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem o poder de criar e manifestar o impossível. Desde os confins de toda a terra, desde os tempos mais remotos, o Senhor Deus permitiu a todos os povos invocarem sua força. Muitos milagres já foram feitos. Muitos milagres já foram entregues. E nesta noite, eu decido que chegou a minha vez de receber o impossível. Eu sei que eu mereço ser feliz. Eu sei que eu mereço receber as minhas bênçãos. Eu sei, Deus, que o Seu amor é tão forte que preenche todas as minhas faltas. Luz da vida, luz da cura, luz da esperança, luz da vitória aqui na terra. Deus Supremo, Deus da criação, haja nesta noite em cada parte do meu corpo. Haja nesta noite em cada área da minha vida. Haja nesta noite com a Sua luz de bondade sobre minha realidade e me mostre o impossível. Eu acredito que a Sua abundância pode tudo transformar. Enquanto eu durmo, me entregue o meu pedido impossível. Enquanto eu durmo, me permita, Deus, receber o impossível das Suas mãos. Deus, eu acredito totalmente na Sua força. Deus, eu acredito totalmente no Seu poder. Deus, eu te peço a melhor saúde possível. Deus, eu te peço para viver plenamente. Deus, me envia o melhor. Deus, envia a abundância infinita para eu viver ao máximo e desfrutar dos bens desta terra. Deus, envia o meu amor. Deus, envia a energia curativa, o bem-estar e a paz. Deus, mantenha longe de mim todas as energias ruins e tudo aquilo que queira me fazer desacreditar. Deus, abra as comportas para que eu atraia coisas boas, pessoas boas e acontecimentos bons. Deus, que a sua luz divina guie meus passos na direção certa, para que eu tome posse do impossível que já me foi concedido. Deus, que a sua luz divina ilumine a minha mente e o meu coração para eu fazer escolhas certas. Que o melhor se cumpra aqui e agora. O impossível aos olhos humanos está sendo realizado em minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Deus, por esta noite de sono. Gratidão, Deus, por este sentimento de fé e confiança. Gratidão, Deus, por inundar a minha existência com a sua unção. Gratidão, Deus, por tudo de bom que eu já tenho. Gratidão, Deus, por minha família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, pela saúde. Gratidão, Deus, pela comida. Gratidão, Deus, por este teto. Gratidão, Deus, pela prosperidade financeira. Gratidão, Deus, pelo amor genuíno, será a essência do meu relacionamento. Gratidão, Deus, pelos milagres diários que a vida me proporciona. Gratidão, Deus, pelos sinais da sua presença em minha experiência cotidiana. Gratidão, Deus, por trazer o impossível até mim nesta noite enquanto eu durmo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Amém. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus para um milagre. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai conceder um milagre para você em sete dias. Nesta noite, Deus vai tocando a sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra em seus ouvidos a certeza de que um milagre vai acontecer enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de milagres para você. O milagre que você precisa vai chegar finalmente. Acredite, Deus está operando um milagre em sua vida. Tudo em sua realidade vai dar certo. O impossível, Deus está trabalhando em sua vida e logo vai acontecer. Seus pedidos serão ouvidos por Deus. Não há dificuldade que Deus não possa solucionar. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque Deus está dizendo sim para todos os seus pedidos. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com um milagre urgente. Deus opera neste momento um milagre e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida. O milagre que Deus está operando em sua vida trará o fim das dívidas. O milagre que Deus está operando em sua vida trará saúde e cura. O milagre que Deus está operando em sua vida trará a paz, amor e união. O milagre que Deus está operando em sua vida trará emprego e oportunidades profissionais para você e sua família. O milagre que Deus está operando em sua vida trará a solução para todas as suas dificuldades. O milagre que Deus está operando em sua vida trará a solução para você e sua vida trará a solução para você. A sua vida se transforma nesta noite. As portas da felicidade se abrem para você nesta noite. Caia no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. O seu milagre está chegando. Deus vai entregar um milagre para você em sete dias. Ouça este áudio por sete dias e Deus vai trazer uma surpresa. Deus vai abençoar a sua vida definitivamente. Durma feliz. Durma em paz. Seu milagre está chegando. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando um milagre. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede o alívio interior, colocando em sua mente a certeza de que todos os seus pedidos serão atendidos. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia tudo de bom para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia do bem-estar. Nesta noite, Deus toque em sua mente e remove todo o pensamento negativo que afeta a sua fé. Deus limpa seu passado e faz você confiar que algo bom está chegando. Você é uma pessoa abençoada. Deus purifica seus pensamentos e você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas da felicidade nesta noite. Deus vai transformando a sua vida nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do milagre. Deus está resolvendo seus problemas. Deus desbloqueia a sua vida. Deus vai te apresentar um milagre em sete dias. Acredite, confie, espere. Tem algo maravilhoso chegando em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece receber um milagre. A sua vitória está chegando. Deus opera um milagre em sua vida. Em sete dias você terá uma surpresa. Em sete dias você vai tomar posse da sua vitória. Luz divina. Luz eterna e universal. Deus de bondade. Deus de amor. Deus infinito que a tudo sustenta. Nesta noite, dormindo, eu decido repousar os meus medos e preocupações em suas adoradas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui e agora me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem o poder de criar e manifestar o impossível. Desde os confins de toda a terra, desde os tempos mais remotos, o Senhor Deus permitiu a todos os povos invocarem sua força. Muitos milagres já foram feitos. Muitos milagres já foram entregues. E nesta noite, eu decido que chegou a minha vez de receber o impossível. Eu sei que eu mereço ser feliz. Eu sei que eu mereço receber as minhas bênçãos. Eu sei, Deus, que o Seu amor é tão forte que preenche todas as minhas faltas. Luz da vida, luz da cura, luz da esperança, luz da vitória aqui na terra, Deus supremo, Deus da criação, haja nesta noite em cada parte do meu corpo, haja nesta noite em cada área da minha vida, Haja nesta noite com a sua luz de bondade sobre minha realidade e me mostre o impossível. Eu acredito que a sua abundância pode tudo transformar. Enquanto eu durmo, me entregue o meu pedido impossível. Enquanto eu durmo, me permita, Deus, receber o impossível das Suas mãos. Deus, eu acredito totalmente na Sua força. Deus, eu acredito totalmente no Seu poder. Deus, eu te peço a melhor saúde possível. Deus, eu te peço para viver plenamente. Deus, me envie o melhor. Deus, envia a abundância infinita para eu viver ao máximo e desfrutar dos bens desta terra. Deus, envie muito amor. Deus, envia a energia curativa, o bem-estar e a paz. Deus, mantenha longe de mim todas as energias ruins e tudo aquilo que queira me fazer desacreditar. Deus, abra as portas para que eu atraia coisas boas, pessoas boas e acontecimentos bons. Deus, que a Sua luz divina guie meus passos na direção certa, para que eu tome posse do impossível que já me foi concedido. Deus, que a Sua luz divina ilumine a minha mente e o meu coração para eu fazer escolhas certas. Deus, que o melhor se cumpra aqui e agora. O impossível aos olhos humanos está sendo realizado em minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Deus, por esta noite de sono. Gratidão, Deus, por este sentimento de fé e confiança. Gratidão, Deus, por inundar a minha existência com a Sua unção. Gratidão, Deus, por tudo de bom que eu já tenho. Gratidão, Deus, por minha família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, pela saúde. Gratidão, Deus, pela comida. Gratidão, Deus, por este teto. Gratidão, Deus, pela prosperidade financeira. Gratidão, Deus, pelo amor genuíno, será a essência do meu relacionamento. Gratidão, Deus, pelos milagres diários que a vida me proporciona. Gratidão, Deus, pelos sinais da Sua presença em minha experiência cotidiana. Gratidão, Deus, por trazer o impossível até mim nesta noite, enquanto eu durmo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus para um milagre. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai conceder um milagre para você em sete dias. Nesta noite, Deus vai tocando a sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra em seus ouvidos a certeza de que um milagre vai acontecer enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de milagres para você. O milagre que você precisa vai chegar finalmente. Acredite, Deus está operando um milagre em sua vida. Tudo em sua realidade vai dar certo. O impossível, Deus está trabalhando em sua vida e logo vai acontecer. Seus pedidos serão ouvidos por Deus, não há dificuldade que Deus não possa solucionar. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque Deus está dizendo sim para todos os seus pedidos. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com um milagre urgente. Deus opera neste momento um milagre e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida. O milagre que Deus está operando em sua vida trará dinheiro inesperado. O milagre que Deus está operando em sua vida trará o fim das dívidas. O milagre que Deus está operando em sua vida trará saúde e cura. O milagre que Deus está operando em sua vida trará paz, amor e união. O milagre que Deus está operando em sua vida trará emprego e oportunidades profissionais para você e sua família. O milagre que Deus está operando em sua vida trará a solução para todas as suas dificuldades. A sua vida se transforma nesta noite. As portas da felicidade se abrem para você nesta noite. Caia no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. O seu milagre está chegando. Deus vai entregar um milagre para você em sete dias. Ouça este áudio por sete dias e Deus vai trazer uma surpresa. Deus vai abençoar a sua vida definitivamente. Durma feliz. Durma em paz. Seu milagre está chegando. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando um milagre. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede o alívio interior, colocando em sua mente a certeza de que todos os seus pedidos serão atendidos. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia tudo de bom para você e sua família. Você dorme com o seu corpo envolvido na energia do bem-estar. Nesta noite, Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo que afeta a sua fé. Deus limpa seu passado e faz você confiar que algo bom está chegando. Você é uma pessoa abençoada. Deus purifica seus pensamentos e você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas da felicidade nesta noite. Deus vai transformando a sua vida nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do milagre. Deus está resolvendo seus problemas. Deus desbloqueia a sua vida. Deus vai te apresentar um milagre em sete dias. Acredite, confie, espere. Tem algo maravilhoso chegando em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece receber um milagre. A sua vitória está chegando. Deus opera um milagre em sua vida. Em sete dias você terá uma surpresa. Em sete dias você vai tomar posse da sua vitória. Luz divina. Luz eterna e universal. Deus de bondade. Deus de amor. Deus infinito que a tudo sustenta. Nesta noite, dormindo, eu decido repousar os meus medos e preocupações em suas adoradas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui e agora me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem o poder de criar e manifestar o impossível. Desde os confins de toda a terra, desde os tempos mais remotos, o Senhor Deus permitiu a todos os povos invocarem sua força. Muitos milagres já foram feitos. Muitos milagres já foram entregues. E nesta noite, eu decido que chegou a minha vez de receber o impossível. Eu sei que eu mereço ser feliz. Eu sei que eu mereço receber as minhas bênçãos. Eu sei que o Seu amor é tão forte que preenche todas as minhas faltas. Luz da vida. Luz da cura. Luz da esperança. Luz da vitória aqui na Terra. Deus Supremo. Deus da criação. Haja nesta noite em cada parte do meu corpo. Haja nesta noite em cada área da minha vida. Haja nesta noite com a Sua luz de bondade sobre minha realidade e me mostre o impossível. Eu acredito que a Sua abundância pode tudo transformar. Enquanto eu durmo, me entregue o meu pedido impossível. Enquanto eu durmo, me permita, Deus, receber o impossível das Suas mãos. Deus, eu acredito totalmente na Sua força. Deus, eu acredito totalmente no Seu poder. Deus, eu te peço a melhor saúde possível. Deus, eu te peço para viver plenamente. Deus, eu te peço para viver plenamente. Deus me envia o melhor. Deus envia a abundância infinita para eu viver ao máximo e desfrutar dos bens desta Terra. Deus envia muito amor. Deus envia a energia curativa, o bem-estar e a paz. Deus mantenha longe de mim todas as energias ruins e tudo aquilo que queira me fazer desacreditar. Deus abra as comportas, para que eu atraia coisas boas, pessoas boas e acontecimentos bons. Deus que a sua luz divina guie meus passos na direção certa, para que eu tome posse do impossível que já me foi concedido. Deus que a sua luz divina ilumine a minha mente e o meu coração, para eu fazer escolhas certas. Que o melhor se cumpra aqui e agora. O impossível aos olhos humanos está sendo realizado em minha vida nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Deus, por esta noite de sono. Gratidão, Deus, por este sentimento de fé e confiança. Gratidão, Deus, por inundar a minha existência com a sua unção. Gratidão, Deus, por tudo de bom que eu já tenho. Gratidão, Deus, por minha família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, pela saúde. Gratidão, Deus, pela comida. Gratidão, Deus, por este teto. Gratidão, Deus, pela prosperidade financeira. Gratidão, Deus, pelo amor genuíno, será a essência do meu relacionamento. Gratidão, Deus, pelos milagres diários que a vida me proporciona. Gratidão, Deus, pelos sinais da sua presença em minha experiência cotidiana. Gratidão, Deus, por trazer o impossível até mim nesta noite, enquanto eu durmo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto, abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus para um milagre. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. Essa luz divina destrava sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai conceder um milagre para você em sete dias. Nesta noite, Deus vai tocando a sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra em seus ouvidos a certeza de que um milagre vai acontecer enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de milagres para você. O milagre que você precisa vai chegar finalmente. Acredite, Deus está operando um milagre em sua vida. Tudo em sua realidade vai dar certo. O impossível, Deus está trabalhando em sua vida e logo vai acontecer. Seus pedidos serão ouvidos por Deus, não há dificuldade que Deus não possa solucionar. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque Deus está dizendo sim para todos os seus pedidos. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz. E Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com um milagre urgente. Deus opera neste momento um milagre e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida. O milagre que Deus está operando em sua vida trará dinheiro inesperado. O milagre que Deus está operando em sua vida trará o fim das dívidas. O milagre que Deus está operando em sua vida trará saúde e cura. O milagre que Deus está operando em sua vida trará paz, amor e união. O milagre que Deus está operando em sua vida trará emprego e oportunidades profissionais para você e sua família. O milagre que Deus está operando em sua vida trará a solução para todas as suas dificuldades. A sua vida se transforma nesta noite. As portas da felicidade se abrem para você nesta noite. Caia no sono. Durma com Deus. Pode relaxar. O seu milagre está chegando. Deus vai entregar um milagre para você em sete dias. Ouça este áudio por sete dias. E Deus vai trazer uma surpresa. Deus vai abençoar a sua vida definitivamente. Durma feliz. Durma em paz. Seu milagre está chegando. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida. Deus está enviando um milagre. Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade, saúde, amor e bem-estar. Nesta noite, Deus te concede o alívio interior, colocando em sua mente a certeza de que todos os seus pedidos serão atendidos. Nesta noite, Deus te permite manifestar seus sonhos e metas. Nesta noite, Deus envia tudo de bom para você e sua família. Você dorme com seu corpo envolvido na energia do bem-estar. Nesta noite, Deus toque em sua mente e remove todo o pensamento negativo que afeta sua fé. Deus limpa seu passado e faz você confiar que algo bom está chegando. Você é uma pessoa abençoada. Deus purifica seus pensamentos e você confia em Deus. Deus vai abrindo as portas da felicidade nesta noite. Deus vai transformando a sua vida nesta noite. Dormindo, a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do milagre. Deus está resolvendo seus problemas. Deus desbloqueia a sua vida. Deus vai te apresentar um milagre em sete dias. Acredite, confie, espere. Tem algo maravilhoso chegando em sua vida. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece receber um milagre. A sua vitória está chegando. Deus opera um milagre em sua vida. Em sete dias você terá uma surpresa. Em sete dias você vai tomar posse da sua vitória. Luz divina. Luz eterna e universal. Deus de bondade. Deus de amor. Deus infinito que a tudo sustenta. Nesta noite, dormindo, eu decido repousar os meus medos e preocupações em suas adoradas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui e agora me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem o poder de criar e manifestar o impossível. Desde os confins de toda a terra, desde os tempos mais remotos, o Senhor Deus permitiu a todos os povos invocarem sua força. Muitos milagres já foram feitos. Muitos milagres já foram entregues. E nesta noite, eu decido que chegou a minha vez de receber o impossível. Eu sei que eu mereço ser feliz. Eu sei que eu mereço receber as minhas bênçãos. Eu sei, Deus, que o Seu amor é tão forte que preenche todas as minhas faltas. Luz da vida, luz da cura, luz da esperança, luz da vitória aqui na terra, Deus Supremo, Deus da criação, haja nesta noite em cada parte do meu corpo, haja nesta noite em cada área da minha vida, haja nesta noite com a Sua luz de bondade sobre minha realidade e me mostre o impossível. Eu acredito que a Sua abundância pode tudo transformar. Enquanto eu durmo, me entregue o meu pedido impossível. Enquanto eu durmo, me permita, Deus, receber o impossível das Suas mãos. Deus, eu acredito totalmente na Sua força. Deus, eu acredito totalmente no Seu poder. Deus, eu te peço a melhor saúde possível. Deus, eu te peço para viver plenamente. Deus, me envia o melhor. Deus, envia a abundância infinita para eu viver ao máximo e desfrutar dos bens desta terra. Deus, envia muito amor. Deus, envia a energia curativa, o bem-estar e a paz. Deus, mantenha longe de mim todas as energias ruins e tudo aquilo que queira me fazer desacreditar. Deus, abra as comportas para que eu atraia coisas boas, pessoas boas e acontecimentos bons. Deus, que a Sua luz divina guie meus passos na direção certa para que eu tome posse do impossível que já me foi concedido. Deus, que a Sua luz divina ilumine a minha mente e o meu coração para eu fazer escolhas certas. Que o melhor se cumpra aqui e agora. O impossível aos olhos humanos está sendo realizado em minha vida nesta noite enquanto eu durmo. gratidão, Deus, por esta noite de sono. Gratidão, Deus, por este sentimento de fé e confiança. Gratidão, Deus, por inundar a minha existência com a Sua unção. Gratidão, Deus, por tudo de bom que eu já tenho. gratidão, Deus, por minha família. Gratidão, Deus, por meus amigos. Gratidão, Deus, por minha vida. Gratidão, Deus, pela saúde. Gratidão, Deus, pela comida. Gratidão, Deus, por este teto. Gratidão, Deus, pela prosperidade financeira. Gratidão, Deus, pelo amor genuíno ser a essência do meu relacionamento. Gratidão, Deus, pelos milagres diários que a vida me proporciona. Gratidão, Deus, pelos sinais da Sua presença em minha experiência cotidiana. Gratidão, Deus, por trazer o impossível até mim nesta noite enquanto eu durmo. muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, que assim seja. Amém. Nesta noite, a luz divina desce até o seu quarto abençoando a sua vida, sua existência, seus planos e metas. Essa luz divina traz as bênçãos de Deus para um milagre. Essa luz traz abertura de caminhos, abundância. essa luz divina destrava a sua vida e faz tudo acontecer facilmente. Deus vai conceder um milagre para você em sete dias. Nesta noite, Deus vai tocando a sua vida e permitindo que todos os seus desejos se tornem realidade. Deus sopra em seus ouvidos a certeza de que um milagre vai acontecer enquanto você dorme. Nesta noite, Deus derrama um fluxo de milagres para você. O milagre que você precisa vai chegar finalmente. acredite, Deus está operando um milagre em sua vida. Tudo em sua realidade vai dar certo. O impossível Deus está trabalhando em sua vida e logo vai acontecer. Seus pedidos serão ouvidos por Deus, não há dificuldade que Deus não possa solucionar. Seus planos, suas metas, seus sonhos, seus objetivos vão se tornar realidade porque Deus está dizendo sim para todos os seus pedidos. Deus percebe suas necessidades. Deus percebe o quanto você precisa ser feliz e Deus age neste momento em seu favor, abençoando sua existência com um milagre urgente. Deus opera neste momento um milagre e Deus te concede nesta noite a abertura de todas as portas. Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus vai derrubar todas as barreiras da sua vida. O milagre que Deus está operando em sua vida trará dinheiro inesperado. o milagre que Deus está operando em sua vida trará o fim das dívidas. O milagre que Deus está operando em sua vida trará saúde e cura. o milagre o milagre que Deus está operando em sua vida trará paz, amor e união. O milagre que Deus está operando em sua vida trará emprego e oportunidades profissionais para você e sua família. O milagre que Deus está operando em sua vida nesta noite trará a solução para todas as suas dificuldades. A sua vida se transforma nesta noite. As portas da felicidade se abrem para você nesta noite. caia no sono durma com Deus pode relaxar o seu milagre está chegando Deus vai entregar um milagre para você em sete dias ouça este áudio por sete dias e Deus vai trazer uma surpresa Deus vai abençoar a sua vida definitivamente. Durma feliz durma em paz seu milagre está chegando você dorme feliz você adormece em paz você sabe em seu coração que Deus está abençoando a sua vida Deus está enviando um milagre Deus está abrindo seus caminhos de prosperidade saúde amor e bem-estar nesta noite nesta noite Deus te concede o alívio interior colocando em sua mente a certeza de que todos os seus pedidos serão atendidos nesta noite nesta noite te permite manifestar seus sonhos e metas nesta noite Deus envia tudo de bom para você e sua família você dorme com seu corpo envolvido na energia do bem-estar nesta noite Deus toca em sua mente e remove todo o pensamento negativo que afeta sua fé Deus Deus limpa seu passado e faz você confiar que algo bom está chegando você é uma pessoa abençoada Deus purifica seus pensamentos e você confia em Deus Deus vai abrindo as portas da felicidade nesta noite Deus vai transformando a sua vida nesta noite dormindo a sua mente relaxa definitivamente e acessa a vibração do milagre Deus está resolvendo seus problemas Deus desbloqueia a sua vida Deus vai te apresentar um milagre em sete dias acredite confia espere tem algo maravilhoso chegando em sua vida você merece ter uma vida cheia de riqueza prosperidade saúde amor emprego e bem-estar e bem-estar você merece ser feliz você merece receber um milagre você merece receber um milagre você merece em sete e aí em sete dias você vai tomar posse da sua vitória luz luz divina luz luz eterna e universal Deus de bondade Deus de amor Deus infinito que a tudo sustenta nesta noite dormindo eu decido repousar os meus medos e preocupações em suas adoradas mãos eu sei que o senhor está aqui agora me ouvindo eu sei que o senhor tem o poder de criar e manifestar o impossível desde os confins de toda a terra desde os tempos mais remotos o senhor Deus permitiu a todos os povos invocarem sua força muitos milagres já foram feitos muitos milagres já foram entregues e nesta noite eu decido que chegou a minha vez de receber o impossível eu sei que eu mereço ser feliz eu sei que eu mereço receber as minhas bênçãos eu sei Deus que o seu amor é tão forte que preenche todas as minhas faltas luz da vida luz da cura luz da esperança luz da vitória aqui na terra Deus supremo Deus da criação haja nesta noite em cada parte do meu corpo haja nesta noite em cada área da minha vida haja nesta noite com a sua luz de bondade sobre minha realidade e me mostre o impossível eu acredito que a sua abundância pode tudo transformar enquanto eu durmo me entregue o meu pedido o meu pedido impossível enquanto eu durmo me permita Deus receber o impossível das suas mãos Deus eu acredito totalmente na sua força Deus eu acredito totalmente no seu poder Deus eu te peço a melhor saúde possível Deus eu te peço para viver plenamente Deus me envia o melhor Deus envia a abundância infinita para eu viver ao máximo e desfrutar dos bens desta terra Deus envie muito amor Deus envia a energia curativa o bem-estar e a paz Deus mantenha longe de mim todas as energias ruins e tudo aquilo que queira me fazer desacreditar Deus abra as comportas para que eu atraia coisas boas pessoas boas e acontecimentos bons Deus que a sua luz divina guie meus passos na direção certa para que eu tome posse do impossível que já me foi concedido Deus que a sua luz divina ilumine a minha mente e o meu coração para eu fazer escolhas certas que o melhor se cumpra aqui e agora o impossível aos olhos humanos está sendo realizado em minha vida nesta noite enquanto eu durmo gratidão Deus por esta noite de sono gratidão Deus por este sentimento de fé e confiança gratidão Deus por inundar a minha existência com a sua unção gratidão Deus por tudo de bom que eu já tenho gratidão Deus por minha família gratidão Deus por meus amigos gratidão Deus por minha vida gratidão Deus pela saúde gratidão Deus pela comida gratidão Deus por este teto gratidão Deus pela prosperidade financeira gratidão Deus pelo amor genuíno ser a essência do meu relacionamento gratidão Deus pelos milagres diários que a vida me proporciona gratidão gratidão Deus pelos sinais da sua presença em minha experiência cotidiana gratidão Deus por trazer o impossível até mim nesta noite enquanto eu durmo muito obrigado Deus muito obrigado Deus muito obrigado Deus que assim seja amém 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 Obrigado.